E aí galera, nós somos a Hard Blues Trio e a gente tem um recadinho para vocês Fiquem em casa, hein? A gente vai tocar um som aí agora, chama-se Porto Alegue Blues E de vez em quando, alguém me pergunta onde está o meu som Se tu quer gritar, gritar, eu quero ver o baixo pra mim Tá batendo o chãozinha, e comigo que eu vou te mostrar É fácil achar, é só gravar Eu vou te mostrar, é só gravar, é só gravar, é só gravar E toda noite eu saio de bar em bar Cidade em baixo, é só gravar, é só gravar, é só gravar, é só gravar E aí E aí E aí E aí E aí Valeu galera, sigam o Hard Blues Trio nas redes sociais Valeu